Olá pessoal, mais um vídeo-canal, vou fazer uma descida de rapte aqui. Olha, a gente vai também, o encontro dos três rios. Ipiabanha, Rio Paraíba do Sul e Rio Paraibuna. Depois a gente vai voltar a fazer um almoço na lenha, comer um almoço na lenha. Um cachorrinho fazendo duas. Bom, estamos todos aqui. Olha o contador de história ali também. Ah, mas não. Olha que é gelado, cara. Agora a gente também. Vamos sair agora. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai naquele bote de emendada ali? Olha aí, está no ônibus com a gente. Porque eu pego o seguinte, se você não aguenta, pega a rede. Pega pra sair. Vai sair? 01. Aqui galera, aqui visa dos estados, a gente está saindo do estado do Rio agora e entrando no estado de Minas Cheia a dor O Rio está se fazendo a divisa dos estados Agora é o Ais O Ais 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 Não é para não molhar não, é só que é ruim para caralho Ais 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 Vai lá Indy, eu te dou maior apoio moral aqui, vai lá Pera aí ó Ó Já fui Amarradona Ó Desceram as corredeiras aí Vai ser maneiro hein Lá tem a plateia ó Só torcendo para a gente cair ó Aí galera Tem que atender Ele furou hein Ó, estou furando o bote vermelho aí ó Nossu na frente Tem que prender isso aí Juntos! Juntos! É, engata aí! Parou! 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 A cachorra lá! Ô Thaon, vê se tem guardão aí na frente Thaon Galera, Mateus, os dois lados juntos! Juntos os dois lados! Juntos os dois lados! Juntos os dois lados! Juntos os dois lados! Quem eu? Eu vou querer filmar depois no cadinho aí Eu sei Quando você vê a cachorra passando, já filma ela Isso aí beleza, cura! Porque ela vai entrar aqui Parou! Descansa! Ô, que maravilha! Eu sou o guia! Ele é cansado, ele é cansado Filma a cachorra, filma a cachorra Ela vai pular, vai vir aqui Eu acho que vai, né? Tem coisa que eu tô filmando aqui também Vai, ela vai pular aqui pro terra É isso aí! Vai pegar no... Olha lá! Ninguém riu lá não, olha lá Tô dando sério Tá com seus melhores, pô Mas aqui assim, ó Com a minha raiz E eu tá tudo Então você comeu muito mandioca? Muito! Sai fora! Comida ou comida? Não, não, não Não, não Continua, Fred Isso Para não, para não, para não Para não, para não Para não, sinagrafista Caralho O que você não vai começar com a cachorra? Bora! 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 Joga água nela! Vamo! Remorreu, remorreu! Remorreu, remorreu! Vamo, vamo! Bora! Joga água nele! Rebarreia! 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 Todo mundo, vai! Curei geral aqui agora, hein? Caralho, me salvou mesmo, hein? É brava mesmo, hein? É brava mesmo, hein? É brava mesmo! É brava mesmo! É brava mesmo! É brava! É brava mesmo! É brava mesmo! É brava mesmo! Tu viu? A alma saiu e voltou mesmo! A alma dela saiu e voltou agora! Tu viu? Caralho! Caralho! Pegarzinho em frente! Eu acho que ele vai pegar ela! Vai lá pegar a cachorra? Em frente! Ah não, meu Deus! É isso! machacarri! Torra절! Isso! Vai direita! Isso! Galera! Ele é muito bom! Aí, aí, olha! Isso aí! Parou! Parou! Eita! Eu caí! Vai com emoção! Pega um só pra quem? Com emoção ou tem emoção? Vai! Se ele não tiver chegando aqui, a gente ia virar! E é nada! Eu não, pô! Eu não! Eu não, eu não, pô! Tá filmando já aqui? Acho que tá filmando. 35 segundos. França, França, França! França, França, França! Vem gola! 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 Vem Lu! Vem! Vai por terra agora Vai ver ela te parando na frente Eu mando o Frank! Todo mundo! Força! Força na terra! Vamos embora! Parou! Agora Frank! 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 Lu! Aqui! Aqui! Vem safado! Vem esse lado aqui Pena aí! Já pula aí! Não é pra pular agora não Vai! Tá pronto? Vai! 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 Uhul! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abir! 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 Que isso? Abir! 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 Por que você tá de foda? Abir! Abir! Aqui é... Aqui é da... Da machina! Esse é da machina! Tá fácil! Com parada da rua! Oh! Aí não! Aí é covardia! Vai! 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 100%! 100%! A profundidade! Tá bem embaixo! Tá bom! Bora! Uhul! Uhul! Calma! 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 Foi ele que puxou! Guiou puxou! Guiou puxou! Calma! Ô Bel! Lumia Red! Caramba! Lumia Red! Aqui é o encontro dos... Parabuna! Parabuna! Parabunas! 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 Na linguagem indígena... É... Água turva! Parayuna! Parayuna! E Parabunas! E Parabunas! É... Rio! Navega... É... Rio emprestável para navegação! E o... E o... Rio Mancha! Que é o... Que é o... Que é o... Que é o... Que é o Mancha! Corguinho! Todo rio... Que nesse início chama Mancha! Especial! Eoo... Eee... Eee... Nessou ok... Eee... Eee... Samark e... 7... Transcrição e Legendas Pedro Negri